Bom dia, eu sou a Dayana e estou aqui para falar sobre a energia do dia de hoje, dia 28 de março de 2024. E a gente vem com o Kim 159 Tormenta Elétrica Azul. Ativo com o fim de catalisar, vinculando a energia. Celo a matriz da autogeração, com o tom elétrico do serviço. Eu sou guiado pelo poder da abundância, pelo poder da noite azul. Então o tom elétrico, ele tem o poder de ativar, a ação de vincular e a essência do serviço. Ativa e identifica o serviço, une e cumpre as metas. Movimento, mudança, trindade sagrada. O 3 é o raio do ritmo, o batimento cardíaco galáctico do fluxo natural. O rio universal oferece a você o movimento e todas as possibilidades fluem em seu pulsar. Abra-se para sua correnteza de mudanças. E hoje, no terceiro dia da nossa onda encantada da Terra Vermelha, a gente vem com o Identifica o Serviço. Como posso melhor servir? E junto ele traz o selo da Tormenta Azul. A Tormenta Azul tem o poder da autogeração, a ação de catalisar e a essência da energia. O trovão que brota do ser é a palavra divina do coração do céu. A Tormenta Azul é a iniciação pelo fogo, o caminho do relâmpago, a chegada dos seres do trovão, que trazem a transformação final. Para os Maias, a Tormenta Azul representa a tempestade, a nebulosa, cheia de chuva purificadora. E o relâmpago que despedaça qualquer estrutura falsa da realidade. Essa iniciação pelo fogo quebra qualquer ideia falsa do ser que não consiga suportar a chama da transmutação. Apenas sua verdadeira identidade irá sobreviver a esse fogo, pois você irá renascer no coração de tudo o que há. Então, no dia de hoje, a gente tem o tom elétrico do serviço, do servir, e a gente tem a Tormenta Azul, que nos traz esse catalisar, essa autogeração, essa energia, essa transformação, transmutação de tudo o que é falso. Ela vem como um raio do céu que quebra, despedaça tudo o que é ilusão, também vem da noite azul. Tudo o que é falso, tudo o que não nos é verdadeiro. Então, ela vem com esses seres do relâmpago, do trovão, como uma ação divina. Muitas vezes, acontecem coisas na nossa vida que destroem tudo, ou que acabam com tudo, ou que tipo assim... Tu fica... Uau! E agora, o que que eu faço? Muitas vezes... E sempre é divino. É algo que vem quando a gente não consegue mais mudar, ou quando a gente não percebe mais que a gente precisa mudar, transformar, transmutar. E aí ela vem... E faz isso. A Tormenta Azul... O próprio nome dela já diz, Tormenta. Ela vem... Como se fosse um pequeno... Furacão... Ventaval... Uma pequena tempestade que deixa tudo nebuloso, que deixa tudo... Como é que eu posso explicar? Que deixa tudo assim embaçado, que a gente não consegue ver. E neste momento que está acontecendo, é como se a gente tentasse se proteger disso que está vindo. E quando tudo passa, que é num piscar de olhos, a gente percebe que tudo desmoronou. Que tudo se acabou. E a gente precisa entender que isso veio para algo necessário para a nossa vida. Para a nossa mudança, para a nossa caminhada. O novo, que a Tormenta traz, não é ruim. É algo necessário na nossa vida. Que precisamos ter naquele momento daquela caminhada. Precisamos respirar fundo. Buscar essa energia. Limpar tudo. Organizar tudo. E se planejar para reconstruir. Mas reconstruir diferente. Não igual como estava antes. Porque aquilo não nos serve mais. Então, reconstruir e fazer diferente. Do jeito verdadeiro. Do jeito que tem que ser. E é assim a nossa caminhada. Muitas transformações. Muitas mudanças. Muitas coisas novas. Porque muitas coisas velhas precisam partir. Para que o novo possa chegar. Dá o medo? Dá. Porque por ser humano tudo que é desconhecido que a gente não sabe aonde vai pisar o que vai vir o que vai surgir eu sei. Mas confia nessa trindade sagrada. Confia naquele ser de luz que sempre te acompanha e que está dentro de nós. Que é o Grande Pai. Deus. E que ele colocou tudo aqui dentro. As ferramentas para poder limpar. As ferramentas para organizar. As ferramentas para reconstruir. E seguir. eu espero que todos estejam bem. Vou deixar no link da descrição do vídeo a meditação guiada da Tormenta Azul para todos nós. E agradecer do fundo do meu coração a todos que me acompanham todos os dias. Gratidão. Bom dia, seu Zé. O que é?